Olá, queria aproveitar a aula de hoje para a gente praticar um pouco mais os nossos conhecimentos de aritmética modular. A proposta é que a gente use o que a gente já sabe para resolver problemas e aí eu sugiro que a gente faça esse problema aqui. A princípio, parece um problema bem difícil de ser resolvido, né? Será que é possível escrever 10 mil como a soma de dois cubos perfeitos? Uma das saídas seria ficar testando diversos cubos, se eles somados vão dar 10 mil ou não. Isso vai dar um trabalho enorme. Mas a gente vai atacar esse problema usando as técnicas de aritmética modular. Bom, como ele fala da soma de cubos perfeitos, eu vou começar avaliando o que acontece com os cubos. Vamos fazer uma lista curta aqui de cubos perfeitos positivos e tentar enxergar algum padrão nessa lista. Então, 1, 8, 27, 64, 125, tá bom. A gente sabe que essa lista é infinita. Bom, e aí, note que esse 1 será congruente ao próprio 1 qualquer N que a gente escolha. módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 7, enfim. Se eu pensar em trabalhar essa lista de cubos com o módulo 7, eu consigo fazer com que esse 8 também fique igual a 1. Isso parece encaminhar alguma regularidade. Então, vamos combinar que a partir de agora a gente está trabalhando só módulo 7. E isso foi meio que induzido pelo fato do 8 também virar o 1, módulo 7. Vamos ver o que acontece, então, com o 27. Bom, uma coisa que eu posso fazer é dividir o 27 por 7 e ver o resto. Mas outra coisa que eu posso fazer, e é uma coisa mais prática, quando eu penso no 27, ele pode ser escrito 3 vezes 3 vezes 3. Não esqueça que eu estou trabalhando o módulo 7. Esse produto aqui vai dar 9. Então, eu posso olhar da seguinte forma. O 9, módulo 7, dá 2. Então, isso aqui passou a ser congruente a 2 vezes 3. Só que 2 vezes 3 é 6. E o 6, por sua vez, módulo 7, é congruente a menos 1. Então, eu posso escrever aqui que o 27 é congruente a menos 1, módulo 7. O mesmo artifício eu posso usar com o 64. 64 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4. Aliás, podemos pensar o seguinte. 4, módulo 7, é menos 3. Então, isso fica congruente a menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. E isso, a gente acabou de ver aqui que o 3 vezes 3 vezes 3, que era o 27, era congruente a menos 1. Se eu estou fazendo menos 3, menos 3, menos 3, isso aqui fica congruente a menos 27. Se o 27 é congruente a menos 1, módulo 7, o menos 27 será congruente a 1, módulo 7. Vou usar o mesmo artifício para o 125. O 125 é 5 vezes 5, vezes 5. Mas o 5, módulo 7, é congruente a menos 2. Eu vou trocar cada um deles aqui por menos 2. Menos 2 vezes menos 2, vai dar 4. Esse produto aqui vai dar menos 8. E menos 8, módulo 7, é congruente a menos 1. Bom, a investigação que a gente fez até agora está dando a entender que essas coisas, esses cubos, ou serão congruentes a 1, ou serão congruentes a menos 1. As classes de equivalência, módulo 7, vão de 0 a 6. Eu, até agora, avaliei o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Na verdade, estão faltando o 0 e o 6. Bom, o 6, que é o 216, se eu pensar no 216 como 6 vezes 6, vezes 6, o 6 é congruente a menos 1, módulo 7. Daí, eu vou ficar com menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. E isso vai dar menos 1. Bom, para encerrar, falta a classe do 0, que corresponde à classe do 7, que seria o 7³. E esse é diferente, porque como o 7 é múltiplo de 7, então o 7 é congruente a 0, módulo 7. Então, assim a gente testou todas as classes. Eu podia ter feito o 0 aqui em cima, que vai dar o próprio 0, que seria trivial. E aí, repete esse resultado aqui, porque a gente voltou a expressar um múltiplo de 7. Mas o que a gente fez aqui foi testar todas as classes de equivalência, do 0 até o 6, módulo 7, e percebemos que esses resultados sempre serão ou 0, ou menos 1, ou 1 na congruência. Bom, mas aqui o problema fala da soma de dois cubos. Então, se os cubos estão sempre sendo congruentes ou a 0, ou a menos 1, ou a 1, não esquecendo que o tempo todo eu estou falando módulo 7, quando eu somo dois cubos, essa soma de cubos, no máximo, dará 2, e no mínimo, menos 2. Então, eu posso concluir, vamos escrever essa conclusão ali no outro quadro. que essa soma de dois cubos, ao ser escrita módulo 7, será congruente ou a 0, ou a menos 1, ou a menos 2, ou a 1, ou a 2. Depois dessa investigação e dessa conclusão, a gente já pode atacar o nosso problema. Então, eu quero saber se esse número aqui pode ser escrito como uma soma de dois cubos. Então, o que eu vou fazer? A nossa conclusão foi módulo 7. Então, eu vou continuar trabalhando o módulo 7. 10 mil é 10 à quarta. Só que 10 módulo 7 é congruente a 3. Então, esse 10 à quarta será congruente a 3 à quarta. Módulo 7. nota que 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Esse produto dá 9. E aqui também. Mas 9 módulo 7 é congruente a 2. Então, eu troquei esse 9 por 2. Esse outro 9 também vou trocar por 2. E isso aqui dá 4. O que a gente concluiu? Que 10 mil é congruente a 4 módulo 7. Só que a gente também concluiu anteriormente que a soma de 2 cubos módulo 7 ou é menos 2 ou é menos 1 ou 0 ou 1 ou 2 como está escrito ali. Então, esses resultados que podem aparecer aqui nenhum deles será igual a 4. Isso quer dizer que essa soma de cubos não pode se aplicar o 10 à quarta. Ou seja, o 10 à quarta não pode ser escrito como uma soma de cubos. Nota que esse argumento a gente usou para mostrar que esse número não pode ser representado como uma soma de cubos. Agora, o contrário por exemplo, 100 que é 10 vezes 10 voltando ao módulo 7 eu troco o 10 por 3 e isso aqui vai dar 9 que é congruente a 2 módulo 7 o fato de eu ter conseguido mostrar que o 100 é congruente a 2 módulo 7 não quer dizer que o 100 possa ser escrito como uma soma de cubos positivos. Isso é fácil de enxergar desde que a gente escreva a lista desses cubos. 1 8 estou relembrando que a gente já escreveu isso. 27 64 o 125 já passou. Perceba que qualquer soma que você faça aqui entre 2 deles não chega em 10. Então, o fato desse número ter dado 2 que é 1 desses resultados não garante que o 100 possa ser escrito como soma de cubos. Mas o fato de eu ter mostrado que esse número não cai nessa lista garante que ele não será escrito como soma de cubos. Antes de me despedir, eu quero deixar uma generalização do problema que a gente acabou de fazer, que é esse aí. Mostrar que 10 elevado a 3n mais 1 não pode ser escrito como soma de dois cubos perfeitos. A argumentação que você deve usar é a mesma. Na verdade, o problema particular que nós resolvemos foi feito com n igual a 1. Então agora eu quero que você mostre a mesma coisa para números desse formato. Até a próxima!